Boa noite, programa Quarta Dimensão. Nós vivemos num mundo de impermanência. Um mundo fogaz, volúvel, evanescente. As coisas mudam a todo momento. Os dias, as noites, as experiências de amor, as experiências de ódio, os reflexos com relação às pessoas, os amigos, os inimigos, adentramos num nível de consciência sempre muito rápido, muito fogaz. Percebemos que a nossa vida se esvai. A cada dia nos aproximamos indelevelmente da outra vida. Os valores mudam, se transformam. Os valores humanos criados por uma sociedade mudam, se transformam também. Só não mudam as leis universais. As leis eternas e mutáveis que regem a evolução do nosso corpo físico, do nosso espírito, da nossa consciência e traçam os destinos da imortalidade. Se tudo muda, tudo se altera, nós encontramos, às vezes, muita dificuldade em mudar com isto. Existe um ditado que diz que ninguém pode banhar-se num rio duas vezes. Porque tudo muda, tudo se altera, já não é a mesma água que banhou o seu corpo. Mas o ser humano tem uma dificuldade enorme, extrema, de mudar seus hábitos arraigados. Percebemos os nossos problemas, nossas mais profundas angústias e os nossos medos continuam presentes. Percebemos esses medos no dia a dia, na nossa guerra diária, com as pessoas ao nosso redor, quando vemos nossas expectativas que não são correspondidas. Nós não precisamos preocupar-nos com a guerra que ocorre no Iraque, com a guerra que ocorre em outros países, porque nós vivemos em guerra aqui, nós mesmos, às vezes, contra o nosso vizinho, contra nossos familiares, porque há pouco entendimento, há pouco extravasamento de emoções autênticas. Fica, às vezes, muito difícil encaminhar a nossa proposta. E essa proposta, às vezes, quando é encaminhada, mesmo assim, não é, às vezes, compreendida. Mas, como todo mundo, a proposta seria que nós devemos mudar também para o aperfeiçoamento mental, psíquico e espiritual. Não de acordo com os métodos estabelecidos por uma religião, mas com os métodos que nos permitem averiguar internamente as nossas capacidades interiores. Só podemos chegar a um estado de serenidade, de amor, de plenitude, de bem-aventurança, quando nos dispomos a buscar isso dentro de nós. Isso não é fluídico, não é evanescente. Esses estados de paz, de harmonia, podem ser permanentes, mesmo em meio à turbulência diária, a violência diária que acomete nossa sociedade, nosso país, nosso estado, nossa cidade, enfim, mesmo em meio a isso, podemos encontrar uma forma, uma fórmula sadia de nos relacionarmos com as pessoas, de compactuarmos uma experiência de amor e de compaixão. Você deve tratar qualquer pessoa que você está conhecendo agora como um querido e velho amigo, porque isto desenvolverá em você automaticamente, telespectador, um sentimento de afinidade e compaixão. Você, em última análise, precisa se sentir bem com você mesmo, porque não há uma forma de resolver os problemas do mundo se você é mais um que acrescenta problemas a este mundo. Você deixa de contribuir com a violência, deixa de contribuir com o descrédito, com a desonestidade, quando você cria em você mesmo essa possibilidade de uma vida maior. e isso é uma coisa inerente a todos os seres humanos. Nós não precisamos fazer isso impulsionados pela nossa religião, porque é uma coisa inata em nós e todos temos um dever intrínseco e uma meta luminosa para a felicidade. A felicidade é o nosso estado de ser mais íntimo. A felicidade não é algo que se obtenha com coisas materiais, com apego a pessoas que geralmente confundimos com amor. Não é algo que possa nos garantir a felicidade com um diploma na parede ou com qualquer tipo de título. A felicidade é uma coisa simples. É um evoluir com a vida naturalmente, mudar para as perspectivas de uma vida mais ampla, que a nossa mente busca a cada momento e que nós buscamos essa alegria de viver nas pessoas, nos nossos familiares, em todas as pessoas que nos cercam. Buscamos a sabedoria que é aquele olho interno que percebe a unidade da vida. Um simples fato, telespectador, faz de você uma pessoa pacífica. Se for compreendido um simples fato, apenas um, faz de você uma pessoa melhor. Um simples fato, se for entendido profundamente, faz de você um ser humano mais feliz. Esse fato é que nós fazemos parte de uma unidade. A vida é uma só. As formas variam. Portanto, você faz parte intrínseca desse processo do viver. Do aprender diariamente, do desenvolver suas habilidades e de entender profundamente o significado da existência. Quando você entende isso, você já não se preocupa com retóricas ou se é desta ou daquela religião. Você simplesmente está feliz, está realizado. E por haver se realizado, você finalmente está pronto para desenvolver o amor consciente. E assim você pode, telespectador, dar a sua melhor colaboração ao mundo. Porque você deixa de atrapalhar e passa a ser uma pessoa consciente que passa a acrescentar valores à nossa sociedade, ao nosso mundo, à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido e assim sucessivamente. Essa paz é algo dentro de você mesmo. Busque-a. Está à tua disposição. Om Bekande, Om Bekande, Maha Bekande, Rajasramul Gatisroha, Teriyadha, Om Bekande, Bekande.